Nesse primeiro vídeo da semana para vocês no canal, esse lindo conjunto bem legal que vamos estar fazendo com dois consoles Que cada maninho comece uma boa semana, que seja uma semana de muita paz e de muita positividade e muitas bênçãos também Para os maninhos que queiram uma conta como essa, vou deixar na sessão o meu contato para a nova geração Temos contas assim bem bonita para mulher, com corridinha, com desbloqueios completo e tem também outras skins que possa estar disponibilizando para a antiga E exclusividade somente para a nova, onde vou trazer muitas novidades para vocês, algo incrível a caminho que teremos para os maninhos de nova geração E para informação de trabalhos, deixando na sessão o meu contato, valores informando por lá também E ajudando o horário de cada maninho para poder estar fazendo serviços, assim também, entrego no dia Então, requerimento Neticult e esses itens especiais para a gente fazer esta roupa Vamos estar colocando em qualquer roupa que tenha esses sapatos, desbloqueado de luvas de golfe que vem junto E vamos estar acrescentando em lejing, deixando abrigo esportivo à neve Vamos estar vindo nessas brusas especiais e vamos estar deixando essa Que nessas continhas já vem junto também Guarda de C1 e para o console 2 vamos estar acrescentando também Nessa categoria que vocês vão estar vindo em colete utilitário De baixo para cima, o colete de placa salmão Feito isso, vocês já podem estar guardando aqui com o nome de console 2 que eu salvo com a cicla C2 E no espaço 20, esses capuz aqui bem legal que está na categoria de acessórios Trajes Oneses, eu vou estar escolhendo esse Que eu quero esse capuz de toca Coloque na roupa do console 2 e vamos estar acrescentando a menor bainha preta 31 E guarda Vamos colocar na roupa do C1 e vamos ativar o paraquedas padrão E em seguida vocês habilita o neticute, acostuma sempre usar o arcai router O amigo nasceu no console 2, ele coloca no segundo e também ativa o paraquedas e te avisa Depois que o círculo carregar Após retornarmos a pena, vamos quitar o paraquedas E voltando, entrando no serviço na moito, observe que já veio a textura Passou a seta no espaço 20 e voltou, transferiu o capuz, perfeito Vai salvar na loja de arma, aqui dentro assim Nasceu na seção, vamos acrescentar agora nessas opções de cachecol Esse deserto preto para o C1 e guarda E para o console 2, vamos acrescentar esse cachecol de laço branco E vamos também nessas opções de luvas a 26 Guarda E no espaço 20, o acessório que vocês queiram passar Console 1, vocês vão habilitar o paraquedas padrão mais uma vez Console 2, o amigo vai colocar no segundo e também ativa Após retornarmos a pena, vamos estar quitando o paraquedas e desabilite o netcute E voltando, vai vir assim Entrando no serviço na moita Trajes salvos do jogador, fácil Trajes atual Espaço 20, volta para transferir o acessório Tanto destintivo ou essa armadura branca para maninhos que tem Que são itens que não podemos obter na mulher Se não tem conta já Nasceu Acrescente um colete pesado Vou estar salvando aqui para cima Que depois vamos buscar agora qualquer roupa que tenha um colete colorido De fato, já tem um corpo inteiro junto para receber a textura E para o Console 1, Big Nation Ciano 21 Tira a parte deixando o biquíni Acrescentando o colete pesado Vindo esse super pesado Guardou Olha a ordem E esse super pesado fará pintar de rosa E o corpo inteiro também Console 2, o amigo vai colocar no segundo e não ativa nada dessa vez E cada paraquedas tem uma função diferente Console 1, vocês removam o paraquedas E voltando vai vir essa textura de corpo inteiro Com o colete E para isso é necessário já ter um colete com o corpo inteiro para receber a textura Coloque essa roupa no espaço 1 E agora no espaço 2 Vamos estar vindo em brusas Seguro Coloque essa Acrescente as luvas Dessa vez Tática Selva Cinza Guarda de C2 assim Coloque na roupa do Console 1 E ativa o paraquedas de Isael e Uneticute Console 2, o amigo coloca no segundo E não ativa nada Após retornarmos a pena que estamos E voltando vai vir assim desse jeito Entrando no serviço na moita Unindo ao amigo Deixando o traje salvo do jogador E fácil Passa a seta no espaço 20 E volta para acontecer isto Esse lindo conjunto Para poder ter de coleção Versão mulher E acabamentos Podemos estar deixando a mochilinha Para maninhos que tem O óculos Um forte abraço do Manenoc Fiquem na paz todos E até meu próximo vídeo Que vai sair para vocês no canal No Capricho Fui Fui No Capricho No Capricho No Capricho